Eu nasci pra brilhar, já já me torno rei Tudo que eu quero eu sei que eu vou conquistar Eu vivo a vida sem lei Dita nas regras de onde eu devo chegar Já já me torno rei Tudo que eu quero eu sei que eu vou conquistar Eu vivo a vida sem lei Dita nas regras de onde eu devo chegar Nada vai me parar Vivendo calmo, não desce e manda Alguém, ela quer me sugar Acha que engana com seu blá 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 Big Bang, cair sem parar Olha essa nota, não sei onde tá Vivo a procura, quero me encontrar Paz de espírito, ímpar não pá Ela quer me ligar, pra botar na minha mão Fica excitada, escutando no fã Fala pra amiga que eu sou tão bom Que meu beijinho tem gostinho de batom Ela fede mais, eu assim tão louca Eu tô bem high, com um beijinho da boca Eu quero roubar do bairro, pra isso eu tô open Se não sai, essa onda não se quer Já já me torno rei Tudo que eu quero eu sei que eu vou conquistar Eu vivo a vida sem lei Dita nas regras de onde eu devo chegar Já já me torno rei Tudo que eu quero eu sei que eu vou conquistar Eu vivo a vida sem lei Dita nas regras de onde eu devo chegar Nada vai me parar Vivendo calmo, no décimo andar Oh gang, ela quer me sugar Achei que engana com seu blá 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 Big Bang, cair sem parar Olha essa nota, não sei onde tá Vivo a procura, quero me encontrar Paz de espírito, ímpar não pá Música